Eu ouviu falar que a carne de porco pode ter um bichinho, se você comer crua vai pra cabeça? Sim. Você acha que é mentira ou verdade? Sei. Mentira. Mentira. Totalmente mentira. Tem nada a ver com a carne de porco. O que é mais que é mentira? Isso daqui é uma cista e cercosa cerebral. É uma tênia, aquela solitária. Vamos imaginar, a pessoa tem uma tênia. Você tem um verme aqui. Essa solitária, ela tá soltando quase 3 mil ovos pro meio ambiente. O porco, eu tô falando de porco, o que eu indico é a carne suína. A suína é criada em granja. O porco nem deve existir mais. O porco é aquele que é com lavagem, que come, nem deve existir mais. Até contra a lei. Mas o porco vinha, ele comia grama, comia esse negócio, ele comia até esses ovinhos desse verme. Esses ovinhos, ele chegava na musculatura do porco e formava um verme que é o cista e cerco. Então, nós damos cista e cercosa pro porco. Se a pessoa comesse a carne mal passada, com esse buradinha branca, riquinha, chegava e dava uma nova verminose. Como é que a pessoa tinha essa doente da cabeça? Ela veio pra cabeça, veio pro corpo, esse negócio, comendo os ovinhos do verme. Sabe aonde? Hortaliça mal lavada, frutas mal lavadas, roendo unha, que às vezes mexe na terra. E aí ficava na conta do porco. Ficava na conta do coitado porco. Ficava na conta do coitado porco. Ficava na conta do coitado porco.